Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 112, 1º de junho, uma quinta-feira. A área de linguagem, sistema e análise linguística com antônimo e sinônimo. Vamos lá para o nosso calendário? Dia 1º de julho, isso aí! Hoje nós vamos falar sobre o cartificado, que é um tipo de texto que está dentro do jornal. É um texto pequeno que transmite as principais informações para compra, venda, aluguel ou mesmo trata de imóveis, veículos e outros bens, como também oferece serviços e imprimos. Sem finalidade, pessoa viva. A resposta que tenta se obter do leitor é que ele envia em contato com o anunciante. Às vezes a gente encontra isso na parte de dentro do jornal bem no meio ou já existe um jornal específico somente para os classificados. Também podemos encontrar os classificados nos rádios, onde eles fazem os anúncios, nos telejornais, no balcão de vagas de empresa. O objetivo de quem colocou esse anúncio é de que quem leia esteja interessado na valha de emprego ou na oportunidade de compra e venda entre outras coisas. Vamos ler este texto, classificados poéticos, de José Amo Márcio. Vem de ser uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem dois amplos salões, onde você poderá oferecer banquetes para os doendos e anúncios que moram na floresta maca. Tem jardineiras, na janela, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores, que aumentam e diminuem de acordo com seu tamanho. E na garagem e a vaga, para todos os seus sonhos. Classificados poéticos, página 34 do Belo Horizonte, Miguelinho, em 1990. Esse foi um tipo de classificado, mas não foi um classificado que nós encontramos naqueles dos jornais. Além do título, classificados poéticos, tem uma palavra no texto que indica que ele é um texto que pertence a um classificado. Vou voltar ao slide para nós verificarmos no texto. Ao iniciar o texto, tem uma palavra que indica que ele é um classificado. Lembrando que o classificado era para compra, troca, venda e ofertas de serviço. E a primeira palavra que nós encontramos é vende. E aí tem que vende-se uma casa encantada. Então, essa palavra, vende-se, indica que ele é um classificado. O que é que está vindo neste classificado? O classificado estava vindo o quê? Para você. Falou sobre o quê? Uma casa encantada. Isso é o que o classificado falta para a gente. Compras, vendas, troca de bens ou imóveis e ofertas de serviços ou de emprego. As características dessa casa foram todas escritas no classificado. Todas as características da casa estavam ali expostas para quem lê e se interessar por ela? Sim. No classificado, todas as características do bem ou do imóvel tem que estar ali para que quem leia tenha um interesse e procure a pessoa que colocou o anúncio no classificado. Quais são essas características? A casa era encantada, tinha alta e amplos. Eram as características de cômodos da casa. Agora nós vamos encontrar palavras que dizem coisas contrárias uma da outra. Coisas contrárias que não tem nada a ver. É o contrário mesmo. Quais foram as palavras que nós vimos? Lembram dos quartos? Qual era a característica dos quartos da casa? Que eles aumentavam e diminuíam conforme o nosso tamanho. Então, encantada, alta e amplos eram as características dos cômodos da casa. E aumentam e diminuíam eram características contrárias. As palavras aumentam e diminuíam são palavras opostas. Ou seja, elas são antônimas. Quando as palavras têm significados contrários, nós chamamos elas de antônimas ou palavras antônimas. Nessa imagem, o que é que você está vendo? O que é que você pode perceber do lado esquerdo da imagem para o lado direito? Lembrando que nós vamos agora trabalhar com o antônimo, são palavras opostas, que têm significados contrários. Olha só. Do lado esquerdo nós temos o sol. Então, tem dia. Está claro. O amanhecer. E o contrário de nascente é corrente. Todas as palavras possuem um antônimo. Olha só. Aqui nós temos uma lista. Alto, largo, comprido, grande, forte, corajoso e boa. Nós vamos agora encontrar palavras contrárias a essas. Vamos ver? O contrário de alto, baixo, o contrário de largo, estreito, de comprido, curto, grande, pequeno, de forte, fraco, de corajoso, medrojo. Ao contrário de gordo, mas nessa lista você pode perceber que os antônimos são características contrárias daquela primeira palavra que você observou. Alto e baixo. Largo e estreito. E você, tem alguma coisa próxima de você aí que você pode escrever o antônimo aqui no bate-papo? Qual é a roupa que você está? Ela é clara ou ela é escura? Entendeu? Até mesmo nas roupas, nas cores, nas cores, nas tonalidades, nos gostos. Tipo assim. O limão, ele é azedo. Você sabe qual é o contrário de azedo? E aí? Vou deixar essa pergunta e você vai procurar saber o que vai colocar aqui no bate-papo, tá bom? Nós temos os antônimos formados daquele jeito que nós temos. Palavras com o contrário. Mas também nós podemos formar antônimos começando com essas duas sílabas. In, E, I, 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 N ou I, com I, N. In, N nós vamos usar para iniciar as palavras que começavam com P e B. Então, I, N vamos usar antes de P e B. In, N nós vamos usar antes das outras letras. Vamos ver. Nós temos a palavra feliz e nós temos a palavra perfeito. Olha só. Feliz é uma consoante como perfeito o P também é. Só que perfeito começa com a letra P de fato. Então, nós vamos colocar o antônimo. Nós vamos formar com I, N. Porque o N é a letrinha que vem antes de P e de B, tá bom? Olha como fica o contrário. O antônimo de feliz, infeliz e de perfeito, imperfeito. Então, é essa regrinha que nós temos que usar todas as vezes que nós formos fazer o antônimo das palavras utilizando a sílaba I, com N antes de qualquer outra letra e I, N, antes de P e de B. E aqui está um exercício para a gente fixar essa regrinha, tá bom? Então, Deus antônimo das palavras usando I, com N, ou I, com I. Qual é a dica que a prova vai dar para você? Olha primeiro as palavrinhas que começam com P e com B. Essa, você já pode colocar I, N, por causa da regrinha. E uma palavra que começa com P ou B, coloca I, N. Então, procura aqui, nós temos quantas palavrinhas que começam com a letra P? Uma, duas, três, quatro. Nós vamos ter quatro palavras que nós vamos formar o antônimo com I, N. Nós temos impossível. Tá vendo? Precisa estar de olho na regrinha. E agora nós vamos continuar as outras palavras. Competente. Não começa com P e nem B. Então, nós vamos utilizar a letrinha I de N a B. Incompetente. Compatível. O contrário de compatível é incompatível. Piedoso. Apro. Piedoso começa com a letra P. Então, aí nós vamos utilizar I com a letrinha N. Impiedoso. Todas as regrinhas que nós estamos trabalhando desde o início do percurso são para ajudar você a ler e escrever melhor. Então, essas regrinhas são as dicas que nós utilizamos durante toda a vida. Porque nós vamos usar as palavras tanto na fala quanto na escrita e precisamos usá-las da forma correta. Decente. O contrário de decente é indecente. Quando nós pronunciamos e quando nós ouvimos, parece que é a mesma sílaba. A diferença vai estar no uso da regrinha de P e B. Sempre a letra M antes das consoantes P e das consoantes B. Vamos descobrir o antônimo de duas palavras agora. Olha só. I com N ou com N é para a formação de algumas palavras que você não tem como encontrar uma palavra contrária. Mas as outras são como essa aqui. Aberto. Qual é o contrário de aberto? Você sabe? Isso. Se não está aberto, ele está fechado. E qual é o contrário de quente? Você sabe o contrário de quente? Frio. Percebeu? Aqui a gente não precisou usar as sílabas I com N e I com N. Porque essas palavras já são o contrário da que a Pró trouxe como exemplo. E agora nós vamos ver outro tipo de palavra. A palavra que tem o mesmo significado ou muito parecido de outro, ela é chamada de sinônimo. Existem as palavras que tem o mesmo significado. Mas elas são escritas de formas diferentes. Olha só. Os sinônimos não precisam ser palavras de escritas parecidas. Não precisa começar com a mesma letra. Não precisa começar com a mesma esquilaba. O que precisa é o significado igual ou semelhante. Alegre. Eu posso dizer que hoje, quando eu cheguei, Anderson estava alegre. Mas eu também posso mudar o nome alegre para contente. Quando eu cheguei, encontrei Anderson contente. Contente e alegre tem o mesmo significado. A palavra alegre tem o mesmo significado de contente e de feliz. Essas palavras são sinônimas. A escrita é totalmente diferente. Mas o que ela transmite para a gente é a mesma coisa. Nervoso. Quando a pessoa está nervosa, a gente também pode dizer que ela está o quê? Irritada. Não é verdade? Tem mais algum significado para ela? Será? De longe. Salvador é longe de feira. Eu também posso dizer que o Salvador é distante de feira. Próximo. Se algo está próximo de mim, está perto de mim. Vocês estão assistindo a aula aí pelo YouTube. Vocês estão vendo Anderson. Mas Anderson está perto de você ou de mim? Anderson está perto da Pró. Ele está próximo da Pró. E aí, está longe de vocês. Vamos lá? Então, agora, do mesmo jeito que a gente brinca o Alenco e o Antônio, nós vamos descobrir sinônimos. Você já sabe que o contrário de corajoso é medroso. Vamos procurar uma palavra que tenha a mesma qualidade, a mesma característica e o mesmo significado da palavra corajoso? Chuta aí. Você acha que é o quê? Quantas letrinhas? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma palavra que tenha o mesmo significado de corajoso e que tenha sete letras. E aí? Vamos pensar? Valente. Uma pessoa corajosa é a mesma que uma pessoa valente. E linda? Olha, só tem quatro letras. Vamos ver? Bela. Linda tem o mesmo significado que bela. Tem alguma outra palavra que tenha o mesmo significado que linda ou que bela? Sim, sim, prom, bonita, linda, linda, bela e bonita. São palavras que têm o mesmo significado. Olha só. E agora nós vamos trocar as palavras destacadas, essas que estão em azul, por sinônios. Maria está muito contente. Vamos trocar por uma palavra que tenha o mesmo significado. Maria está muito alegre. Qual seria a outra palavra que você usaria nessa frase, trocando o nome gostosa, para dizer que a pizza realmente está muito boa? Deliciosa. 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 Palavras diferentes que transmitem o mesmo significado. Pedro ficou tranquilo. Tranquilo é a mesma coisa de quem? De palmo. Maria está muito feliz. A Pró mudou novamente a palavra. Mudou o significado? Mudou o sentido da frase? Não. Feliz é o mesmo significado. Transmite a mesma mensagem, a mesma informação, nos outros palavras. A pizza está muito saborosa. Faborosa tem o mesmo significado. De deliciosa e de gostosa. Pedro ficou calmo. Vamos ver? Pedro ficou sereno. Sereno, calmo e tranquilo. Tem a mesma função. Tem o mesmo significado. Por hoje é só. Feliz feriado e viver a independência da Bahia. E até a nossa próxima aula. É a mesma aula. É a mesma aula.